Alex se espantou com essa Hilux Mas é fato Que Hilux É A Hilux Cara, eu sou fascinado por carro Mas carro grande Enquanto ele faz a foto da Hilux Eu vou te mostrar aqui uma curiosidade A galera ali naquele clube Tá mergulhando na piscina A gente já viu várias crianças subindo ali E mergulhando Eu vou parar a gravação aqui pra fazer a foto do Alex Que tá fazendo o sinal ali Para de gravar e vem me fotografar Então eu vou terminar dizendo pra vocês o seguinte O pessoal tá mergulhando, tá um frio agora De 5 graus Mas a água tá com 40 Porque é água vulcânica Depois eu conto mais pra você, tá? Deixa eu fazer a foto ali do Alex Então eu vou fazer a foto ali do Alex Então eu vou fazer a foto ali do Alex